Vamos nessa! Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora! Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Veja! 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 Amém. 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 Mantenha-se à esquerda. Amém. E aí 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 E aí